Bem-vindos, pessoal! Na videoaula de hoje, vamos continuar aqui o sistema reprodutor feminino e estudar a lâmina de útero na fase proliferativa. Antes de falar especificamente das fases, só falar da divisão histológica das camadas do útero. O útero é dividido em três camadas. Da camada mais interna para a mais externa estão endométrio, que é essa daqui. Endométrio é aquela que vai ter um epitélio revestindo, tecido conjuntivo, glândulas, e é a que vai sofrer maiores alterações cíclicas ao longo do ciclo menstrual, é a que descama durante o período menstrual. A camada é chamada de miométrio, que é bem espessa. Deixa eu ver se eu estou abaixando a luz melhor. É tudo isso aqui, esse rosa mais forte. Aí aqui, esse músculo liso, ele é uma camada bem densa de músculo liso e tem feixes de músculos em várias direções. Alguns vocês vão encontrar cortes mais longitudinais, outros cortes mais transversais. Externamente, aqui é uma camada bem fininha de conjuntivo, que na verdade é o peritônio, recobrindo aqui na anatomia, e que aqui a gente chama de perimétrio. Bem, começando da parte principal, que é a que diferencia as fases aqui do ciclo menstrual, vamos começar pela camada do perimétrio. A gente não tem lâmina aqui, mas a gente poderia começar pela fase menstrual, que é a fase na qual o endométrio está descamando, que é quando tem uma queda da taxa hormonal, normalmente a contração de alguns vasos sanguíneos, hipóxia, morte de células e descamação. Então, logo após a fase menstrual, essa parte do endométrio que foi perdida tem que ser reposta. E isso acontece na fase proliferativa, por isso o nome fase proliferativa. Ela vai coincidir com a fase folicular no ovário, que é quando o folículo está crescendo, e também chamado de fase estrogênica, porque lembra que o folículo produz estrogênio, e é o hormônio estrogênio que vai estimular o crescimento, ou seja, a mitose dessas células para repor o endométrio que foi perdido. O endométrio pode ser dividido aqui em duas porções. Ele vai ter uma porção mais basal, não tem um limite nítido, está histológico entre eles, vai ter uma camada mais basal, que é a que está em contato com o miométrio, que é a camada onde a gente tem a base das glândulas, que seria onde estão as células-tronco para repor as glândulas, e também onde está a base das artérias, que a gente chama de artérias helicinas. Essa é a camada basal, e daqui para cima, mais ou menos, isso tudo aqui, a gente teria a camada que é chamada de camada funcional. Camada funcional é aquela que descama a cada ciclo menstrual. Por isso esse nome, né, funcional. Essa camada basal, então, ela não ocorre a descamação, nem no período menstrual. Caso haja perda dessa região, dependendo da extensão, a mulher pode se tornar estéreo, se perder toda essa camada basal, já que ela não se regenera. Então, tem que manter essa camada basal, que é onde estão as células-tronco. Com relação, agora, à parte histológica, como que a gente vai diferenciar uma lâmina de um útero na fase proliferativa e na fase secretora. A fase proliferativa, como o nome já diz, está vendo proliferação celular. Então, em aumentos maiores, aqui não está dando para ver, mas pode ser que vocês encontrem algumas células em divisões mitóticas. É comum. Mas tem outras dicas mais fáceis. Normalmente, o endométrio, que é tudo isso aqui, ele é menor, principalmente no início, já que foi perdido. Só chamando a atenção também, esqueci de falar. Aqui está a luz ou lúmen do útero, que é a cavidade. Aqui, o epitélio que reveste, que é um epitélio geralmente cúbico simples, que geralmente possui cílios, tecido conjuntivo e várias glândulas e vasos sanguíneos. Nessa primeira fase proliferativa, as glândulas ainda não estão produzindo secreção. Elas estão apenas proliferando para regenerar o que foi perdido. Então, geralmente, vai ter um predomínio da porção glandular na região basal e na região da parte funcional inferior. Tanto que a gente observa que tudo isso é glândula. e a concentração maior dessas glândulas está na região basal. A gente encontra poucas glândulas indo até aqui o ápice. Essa é uma dica. Outra dica. Por ter uma taxa de replicação celular mais alta, as células ficam com um núcleo mais escuro e bem mais próximas umas das outras. Outra coisa. A gente não observa secreção aqui dentro e o lúmen é mais estreito. E, além disso, as glândulas são mais retas. Elas não têm secreção. São mais retas. E a lâmina parece mais escura. O tecido conjuntivo aqui está um pouco mais denso. Não tem edema. Caso que a gente vai encontrar na lâmina de útero na fase secretora. Essa lâmina a gente vai entender melhor por comparação. Então, vou mostrar. Isso daqui é apenas uma região. Se eu colocar em outras regiões aqui, vai ser a estrutura bem parecida. Aqui, na região basal, o predomínio de glândulas. Glândulas estreitas, mais retilíneas, bem coradas e com poucas glândulas na região superficial. Eu vou colocar agora a lâmina de útero na fase secretora para a gente comparar. Bem, agora, uma outra lâmina de útero, agora na fase secretora, que é a fase que ocorre logo após a menstruação. Aí, lembra que lá no ovário, a gente sempre tem que correlacionar, no ovário, é formado o corpo lúteo, que vai produzir, principalmente, em grande quantidade, progesterona. E a progesterona, o principal efeito dela aqui no endométrio é estimular a secreção glandular. Também tem um pouco de estrogênio, então ele também continua crescendo um pouco. Lembra que estrogênio estimula a replicação celular. Mas agora, a gente vai ter, principalmente, secreção. Então, já dá para ver algumas diferenças. com relação ao tamanho das glândulas, lembra que continua ocorrendo o crescimento. Olha, aqui é o limite entre endométrio, aqui para cima, e para baixo, o miométrio. Aqui é a luz, ou o lúmen, tudo isso, então, endométrio. Aqui estão as glândulas, aqui o tecido conjuntivo intersticial. Se a gente observar agora, com relação à concentração, à quantidade de glândulas, tem uma quantidade muito maior de glândulas do que na fase proliferativa. Outra coisa, a gente encontra porções glandulares, muitas porções glandulares até, até aqui na região mais superficial, na região apical, que é a região onde, normalmente, o embrião se implanta. Lembra que isso aqui serve para nutrir o embrião caso haja implantação. Outra característica da glândula, ela é mais dilatada, lembra que na fase anterior, na proliferativa, a glândula era mais estreitinha e mais escura. Aqui ela fica mais dilatada e mais pálida, por conta da quantidade de secreção que ela produz, principalmente glicogênio, e glicogênio não se cora muito bem, então ela fica mais pálida. Ela fica mais tortuosa, então, a gente vai ver, dependendo do corte, mas a gente vai ver várias vezes, olha, a glândula fazendo curvas, tortuosa. Aqui tem uma, aqui tem outra fazendo uma curva, aqui, ela não é uma glândula reta, mas... Outra característica é a presença de secreção dentro da luz ou do lúmen glandular. E, além disso, devido à quantidade de secreção e também devido, geralmente, ao aumento do fluxo sanguíneo, a gente pode encontrar um pouco de edema aqui no tecido conjuntivo intersticial. E ela vai ser toda dessa forma, vão mudando o campo. O miométrio não muda muita coisa, a não ser que seja no estado gestacional, que aí aumenta a quantidade de células, mas no estágio menstrual normal, normalmente o endométrio muda muito, o miométrio, desculpa, muda muito pouco. Agora, o endométrio, ele vai ser todo assim, eu mudei o campo, cheio de glândulas em toda a extensão do endométrio, glândulas mais pálidas, dilatadas, tortuosas, com secreção interna. Eu vou colocar no aumento maior, só para a gente ver um pouquinho mais de detalhe dessas glândulas. Bem, agora eu voltei para a lâmina da fase proliferativa, no aumento maior, aqui de 100 vezes, para mostrar um pouquinho mais de detalhes a estrutura glandular. Por comparação, agora fica mais fácil para a gente entender. Aqui embaixo, só relembrando, é o miométrio, tudo isso aqui em cima é o endométrio. Aqui a gente está vendo a camada basal do endométrio, ali em cima seria a camada funcional. mesmo na camada basal, aqui a gente observa que é onde tem uma concentração maior de glândulas, já que é onde elas estão se replicando, aqui a fase proliferativa. As células são bem escuras, já que o núcleo está em processo de divisão celular, o DNA mais condensado, o lúmen estreito, geralmente elas são um pouco mais retas do que as outras, depois a gente vai comparar. Não tem secreção, a gente quase não vê o lúmen, não vê secreção aqui dentro, porque ainda não teve o estímulo pela progesterona para estimular a secreção. Se eu subir aqui um pouco, a estrutura continua basicamente a mesma, vai diminuindo a quantidade de glândulas, olha na camada funcional, a densidade de glândulas fica um pouco menor, deixa eu tentar... as glândulas bem retilíneas, aqui é a lâmina própria, com tecido conjuntivo, e aqui é o epitélio que reveste o útero, que geralmente é um epitélio cilíndrico, mas uma concentração bem pequena de glândulas aqui, olha, só poucas glândulas, vasos sanguíneos, bem diferente da lâmina da fase secretora. Só chamando a atenção, já que eu estou nesse aumento aqui, aqui no músculo liso, o que faltou mostrar no outro aumento, é a mesma coisa, está das duas lâminas, mas aqui é a camada do perimétrio, que é um tecido conjuntivo fino, revestido por um epitélio pavimentoso, que é chamado de mesotélio, que seria equivalente à porção visceral do peritônio. Então, vou tirar novamente a lâmina agora e voltar com a lâmina da fase secretora no mesmo aumento para a gente comparar. Agora de volta, então, a lâmina de útero na fase secretora, aumento de 100 vezes, o mesmo aumento da anterior, só para ter noção aqui da localização. Aqui do lápis, para baixo e para esquerda, é o miométrio, tudo isso aqui em cima é o endométrio. Dá para observar as glândulas bem, uma quantidade, primeira, concentração muito grande de glândulas e essa concentração grande de glândulas se estende até a superfície apical. Outra característica, glândulas bastante enoveladas. Alguns autores comparam com glândulas em formato de sacarrolhas também, ou espiraladas. Elas têm essas características. A luz ou lúmen da glândula bem dilatado, presença de secreção dentro do lúmen, as células epiteliais que revestem a glândula são mais pálidas, inclusive com citoplasma mais pálido, já que elas produzem principalmente glicogênio e glicogênio não se cora bem. E ainda um pouco mais eusinofílicas, um tom mais de rosa, devido também à produção de proteínas, que não é apenas glicogênio, também tem aminoácidos e outras estruturas. E a lâmina vai ser toda assim, vasos sanguíneos, congestos, se eu chegar para alguma outra região qualquer, aqui é miométrio, voltando aqui para alguma região de endométrio, peguei uma outra região qualquer aqui de endométrio, mas mesmo assim, eu mostrando a densidade, a quantidade de glândulas em comparação aqui com a proporção da parte intersticial, de conjuntivo, tem muito mais glândula do que tecido conjuntivo, glândula bem dilatada, pálida, lúmen grande e com secreção e tortuosa. Então essas são, voltando aqui no aumento menor, essas são as características de um útero na fase secretora. Então essas foram as duas lâminas que a gente tinha para mostrar aqui, lembrando que o estudo é mais por comparação de útero na fase proliferativa e na fase secretora, a diferença principal está no endométrio, principalmente nas glândulas, aqui no formato das glândulas. Obrigada pela atenção e até a próxima!